Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Gávea News. Receba as notícias do Mengão no seu WhatsApp. Legos Containers Espaço Rubro Negro Loja.flamengo.com.br Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal. Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Então, vamos começar já falando desse próximo jogo do Flamengo. Flamengo e Botafogo, né? Botafogo e Flamengo no Engenhão, no Nilton Santos. A gente vai trazer aqui as informações aí para vocês. O Botafogo querendo fazer de tudo para lotar, porque eles não conseguem lotar, né? Nunca, nem clássico. Então, eles tiveram que manter aquela promoção que, cara, hoje em dia você não compra nem mais um daqueles Guaranazinhos de Copinho com o valor do ingresso do jogo do Botafogo. R$2,50. R$2,50. É isso? Ela até olhou para mim. R$2,50 o ingresso do jogo Botafogo e Flamengo. Eles querem provar que eles são uma torcida grande, que eles precisam lotar o estádio, que eles conseguem lotar o estádio. Pô, mas também R$2,50, né, meu irmão? É brincadeira. Então, os ingressos já abriram para os botafoguenses, para os flamenguistas ainda nada, né? Lembrando que o setor que vai ser o setor da torcida visitante é o setor sul, né? Então, no dia do jogo vai ter abertura de portão a partir das 17 horas, o jogo é às 19, sábado. E aí, cara, não foi divulgada ainda a questão da venda para o ingresso dos visitantes, no caso da torcida do Flamengo. Então, não tem nada ainda definido. Mas é isso. Eles não falaram nem os valores. A gente está aguardando aí para trazer essas informações para vocês. Eu acho interessante também a gente levar em consideração que o Flamengo, cara, tem sim ainda chance no campeonato, né? O torcedor do Flamengo deve lotar o seu espaço e já tem as vendas abertas, inclusive, para os jogos contra o Santos e contra o Grêmio. Galera, vou lembrar vocês aí de se cadastrar no gavianews.com para você receber as notícias do Flamengo no seu WhatsApp sem necessidade de grupo. É muito importante. Link na descrição e no comentário fixado do vídeo. Eu hoje estou aqui com a camisa da Brasileiner, do Oscar, né? Camisa muito maneira do basquete. Foi a que eu encontrei que tinha o CRF amarelo, assim, parecido com esse aqui. Eu achei bem legal. Vamos às notícias do Flamengo aqui, que eu separei para vocês. Sobre a questão do Diego Alves, né? Porque eu conversei aí com fontes ligadas ao jogador. Eu queria convencer o jogador a dar uma entrevista para a gente, né? Eu pedi uma entrevista para o Diego Alves para ver se ele... Eu falei para ele, cara, era muito importante, nesse momento, ele falar, né? Para o torcedor, ele poder explicar a versão dele para o torcedor. E aí, a resposta que eu tive é que, nesse momento, essa pessoa ligada a ele queria que ele falasse, mas tem que respeitar a decisão do departamento jurídico, lá da empresa que cuida do Diego Alves. E a decisão do setor jurídico deles é que ele não falaria agora, né? Então, a gente pediu, a gente não pôde ser atendido e o Diego Alves, então, não pôde falar com a gente por decisão jurídica, tá certo? Uma outra questão é que ele está registrando os momentos de isolamento dele lá no Ninho do Urubu. E está se percebendo, dos dois lados, uma situação de o Flamengo se resguardando e ele se resguardando. Por exemplo, ele não tinha, né? Lá do Flamengo, o pessoal da diretoria já percebeu isso, que ele não tinha o costume de postar muitas coisas na sua rede social. E ele começou a postar diariamente, nos seus stories e tudo mais, no Twitter, os seus momentos de tudo que ele está fazendo. A hora que ele chega, ele fazendo o tratamento sozinho, ele postou um vídeo mostrando assim, nunca se está só quando se tem Deus, etc. Então, tipo, ele mostrando que ele está sozinho, né? Que até os horários de treinamento do restante do elenco estão colocando ele separado, em horário diferente. Então, ele fazendo questão de deixar isso tudo muito claro, tudo registrado, né? E o Flamengo, então, nessa guerra fria aí, como estão falando aí com o Diego Alves, né? A gente trouxe essa informação agora aí para vocês, que até a entrevista que a gente pediu para ele, por decisão jurídica, não poderia conceder essa entrevista. Então, eles sabem que a briga jurídica futura pode acontecer. Então, os dois lados estão se resguardando, né? É muito triste que tenha acontecido desse jeito. A gente sabe, inclusive, que tem proposta aí do Oriente Médio, né? O São Paulo também tinha interesse no Diego Alves. Até as fontes ligadas ao jogador confirmam que chegou realmente proposta, que os caras têm interesse no Diego Alves. Mas lembrando que o contrato dele é até 2020, né? E que, muito dificilmente, com a turma que está lá, né? Com o Dorival Júnior e também com o Ricardo Lomba e Noval, com esse pessoal que está no Flamengo nesse momento, muito dificilmente o Diego Alves continua, tá? A única chance do Diego Alves continuar é se, caso na eleição, a chapa de oposição, no caso, qualquer outra chapa diferente, vença a eleição, aí pode ser que a situação mude de figura. Mas até onde a gente vê, até onde a gente percebe, com o departamento de futebol atual, a situação ficou muito difícil, muito complicada. Então, a gente queria, cara, eu sinceramente queria que tudo fosse resolvido da melhor forma possível, né? Que soubessem conduzir essa questão de uma forma mais amistosa. Mas, infelizmente, as coisas não estão acontecendo dessa forma e a gente fica chateado. Vamos agora logo para uma situação aí de mercado da bola, né? Notícia de mercado da bola. Muito se fala no lateral Dodô, também se fala no Gabigol no Flamengo, né? Muita gente falando no Gabigol vindo para o Flamengo. Dois jogadores do Santos aí com chance de vir para o Flamengo. O Gabigol, inclusive, falou que muito dificilmente continua no Santos. E agora o Dodô também parece que muito dificilmente continua no Santos. Eu vou trazer aí as informações do meu amigo Júlio Miguel Neto, do Rubro News. Fala aí, Júlio. Você que sabe tudo aí, tem informação também dentro do Ninho. Traz para a gente aí essa informação. Fala, galera do Paparazzo Rubro Negro, a todos os inscritos, né? Bom dia, bom dia ao meu irmão Gabriel aí, que está me dando essa oportunidade, esse espaço no canal dele. Meu nome é Júlio Miguel, para quem não me conhece, sou da Rubro News Futebol Clube, um canal que trabalha em parceria com o Paparazzo. A gente sempre trocando informações, né? É um cara que é um grande amigo meu. E a notícia que eu tenho para dar hoje, né? Conforme o Gabriel pediu para eu passar para vocês, é sobre o Dodô. Dodô, que já é um assunto, já há mais de dois meses, corriqueiro no nosso canal lá, né? No dia 19 e 10, a gente informou que é um atleta que pertence à Sampdoria da Itália e tem um contrato de empréstimo até o fim do ano com o Santos. É um jogador que está valorizado. Não é só o destaque da posição no campeonato, mas é um dos destaques principais, junto com o Gabigol, da equipe Santista no Campeonato Brasileiro, né? A não garantia do Santos na competição sul-americana do ano que vem, no caso a principal, a Libertadores de 2019, né? A provável não permanência do treinador Cuca, né? E também por uma tranquilidade melhor financeira, né? Uma estrutura melhor que o Flamengo vai dar e pode dar ao atleta em 2019, parece que está seduzindo o atleta realmente vir para o Clube da Gávea, né? E surgiu uma informação hoje que ele vai pedir cinco vezes mais do que ele recebe na equipe do Santos, talvez forçando praticamente uma não renovação de empréstimo, né? Ou também evitando que o Santos contrate o jogador de forma definitiva, né? O certo é que o Flamengo vem monitorando ele desde setembro. Muitas informações, muitos parceiros desnearam um pouco dessa informação, menos o Gabriel, como eu falei, é um cara que está me dando espaço, né? E essa informação a gente vê em conjunto desde setembro, passando para vocês. Então, o Dodô continua cada vez mais no radar da diretoria do Flamengo, não só da situação como da oposição. É um jogador que agrada ambas as chapas, né? E ele pode pintar na Gávea em 2019. Tá ok, galera? Um forte abraço, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, Gabriel. Tamo junto. É, meu amigo, muito obrigado. Aqui a gente valoriza, sim, as outras mídias, tendo elas, muitos seguidores ou não, a gente respeita, a gente busca apurar a informação antes de criticar, né? Então, vocês estão de parabéns, estão sempre trazendo informações bacanas aí. E aqui você também tem espaço no Paparazzo Rubro Negro. Vamos falar aqui sobre a questão do VAR, que está gerando polêmica, porque muitos clubes assinaram aí querendo o VAR, né? E a gente tem o Roberto Melo aí, vice de futebol do Internacional, explicando essa situação aí do VAR, porque é uma coisa que muitos clubes... Eu, sinceramente, eu, eu, tá? Eu acho que o VAR, você acaba tirando um pouco da emoção do torcedor, porque sai o gol, o torcedor quer comemorar, mas não sabe, vai ter que esperar para ver se tem VAR, para ver se o gol vai ser ou não anulado. Então, você nunca vai ter 100% da emoção. Cara, você fica sempre... Eles estão fazendo você ter que sempre esperar a decisão da arbitragem, né? E isso eu não acho legal. Porém, a maioria dos clubes entende que o VAR é necessário. E adivinha qual foi o único clube que foi contrário, né? A colocar a implantação do VAR na reta final aí do Campeonato Brasileiro? Vasco da Gama! E aí o Roberto Mello, o vice de futebol do Inter, falou que conversamos com todos os presidentes de clubes da Série A essa semana. O único contrário foi o Vasco. Todos os demais foram a favor. É evidente que sempre concordamos em conversar, queremos fazer isso. Temos ido muitas vezes à CBF, como a maioria dos clubes faz. Aí ele falando desses detalhes e tal, falou que o jornalista não tem ideia de quanto pagamos de taxa para a federação, para a CBF, cada jogador que contratamos, emprestamos, demitimos. Temos três, quatro taxas diferentes para pagar. Taxas astronômicas. É um absurdo o que os clubes pagam. Então ele também aproveitando para dar uma alfinetada, né? Apesar de ser a favor do VAR, aproveitando para dar uma alfinetada porque a CBF não deveria estar cobrando por fora. Por isso aí. Tivemos aí também o Bandeira de Melo questionado sobre a situação do Diego Alves. Essa situação que está mexendo aí com os bastidores do Flamengo, causando esses problemas todos. E o Bandeira de Melo falou sobre a possibilidade dele sair para o São Paulo. Ele falou, não tem absolutamente nada. Então, o Bandeira de Melo falando isso. Bem, espero que tenham gostado das notícias do Flamengo aí. A gente tentando trazer sempre tudo para vocês. Peço aí que vocês se inscrevam no canal, acionam a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Não deixe de utilizar o cupom PAPA. Gostou da camisa aqui da Brasiline, produto aí do Mengão? Não deixe de utilizar o cupom PAPA e ganhe 5% de desconto nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br. Não deixe de conhecer a Legos Containers. O link aí vai estar na descrição também. Todas essas promoções, os links vão estar na descrição. Então, arroba Legos Containers no Instagram. Para você conhecer lá, armazenamento Legos Box. Para você ter a sua casa container. Construir uma casa com preço super em conta. Vai lá. Galera, muito obrigado. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Abraço. Aplausos. 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 Obrigado.